E aí, vai aprender matemática hoje? Você também tem dificuldade? Por isso que você tá aqui? O senhor tava dormindo o dia inteiro, aí deu vontade de aprender matemática agora. É isso? Hein? Deu vontade de aprender matemática agora? Oi pessoal, aqui é o Rafa. Se você tem dificuldade de matemática e quer melhorar essas habilidades, hoje eu vou trazer pra vocês 7 hacks pra melhorar sua habilidade matemática. Hack número 1. Pode parecer bobeira, mas o primeiro hack é comece pelo começo. O que eu quero dizer com isso? Matemática, ela é um campo de estudo construtivo, que um passo depende do outro, depende do conhecimento prévio. Então, se você quiser começar a estudar do meio pro fim, é quase igual ver um filme pela metade, ou começar a ver o filme de trás pra frente, você provavelmente não vai entender nada. Você pode entender algum contexto, pode pegar alguma situação que aconteceu, mas, vendo um filme do meio pro fim, sempre vai faltar alguma informação prévia pra você desenvolver esse trabalho, pra você entender o que tá acontecendo. Com matemática é a mesma coisa. E qual é a matemática que você deve começar? Dá uma revisada naquela matemática do ensino médio. Principalmente o conceito de função, álgebra e logaritmo. São três conceitos do ensino médio, que no decorrer de qualquer atividade de exatas do ensino superior, e principalmente você quer trabalhar com machine learning, com IA, com data science, são essenciais. Entender o que é uma função, saber trabalhar com álgebra. Álgebra, quando eu digo álgebra, é manipular x, y, z e fazer conta com letra. E logaritmo, entender o que é logaritmo, quais são as propriedades do logaritmo, e como se manusear esse logaritmo ao longo do seu trabalho. Esses são os três conceitos básicos de ensino médio que você tem que ter para começar a aprender matemática de uma maneira legal. Tendo esse conceito, em termos lá de ensino superior agora, um curso básico de cálculo resolve a tua vida. Entenda o que é um limite, entenda o que é uma derivada, entenda o que é uma integral. Fechou essa tríade? Não precisa ir muito mais a fundo. Se você gosta de matemática, quer ter aplicações em outros campos da engenharia, aí sim vá a fundo, entenda equações diferenciais, entenda a interação entre cálculo e ágico linear. Mas se você quer trabalhar com IaaS, ciências de dados e afins, essa tríade básica já é o suficiente para você entender boa parte do conhecimento que já foi produzido. Além disso, em termos de estatística, eu já comecei uma playlist aqui no canal, onde eu falo o básico que eu acredito que é possível para vocês aprenderem e utilizarem ao longo da vida de vocês como estudante. E eu vou repetir aqui alguns conceitos básicos, que eu acho que é o fundamental, que são estatística, descritiva, entender o que é probabilidade. Inferência estatística é legal se você quiser seguir a carreira de ciências de dados como um todo, mas para a IA como um todo, boa parte da IA não usa tanta essa parte de inferência. Certo? Mas fica aí como opção se você quiser aprender isso. E de álgebra linear, duas coisas, conceitos básicos, que eu acredito que todo mundo tem que saber fazer, são as operações de álgebra linear, entender como se multiplica uma matriz, como se inverte uma matriz, como soma uma matriz, multiplicação de uma matriz por um vetor e assim por diante, e também o conceito de alto valor e alto vetor. Álgebra linear consideravelmente é muito maior que esses conceitos que eu falei para vocês, mas essa tríade é o essencial para vocês começarem a aprender a matemática do começo. Hack número 2. Não tenha medo do abstrato. A capacidade de abstração da matemática é uma das coisas que torna ela mais poderosa. Qual que é o problema disso? Quando você está começando, você não consegue entender as conexões, ou entender o quão boa é essa habilidade, essa capacidade da matemática. E aqui eu vou trazer um exemplo bem concreto para vocês. Não vou explicar a teoria matemática, mas vou explicar como essa abstração pode ser útil ao decorrer dos seus estudos. Uma teoria matemática muito difundida em várias áreas é o famoso movimento browniano, que vai estar aparecendo em algum lugar aqui para vocês. Esse movimento foi sempre muito estudado, desde o início do século XX, inclusive para descrever como uma partícula se comporta dentro de um fluido, como os átomos andam dentro do lado de um gás, por exemplo. É esse gif que apareceu aqui para vocês. Só que esse mesmo modelo matemático, esse mesmo movimento browniano, ele pode ser utilizado na biologia para descrever como ocorre a polinização de flores. Ou, em finanças, como se precifica um ativo financeiro de opção financeira. É o mesmo modelo matemático, é a mesma matemática, com três aplicações em campos distintos, física, economia e biologia. Uma vez que você entende o modelo, e entende as diferentes aplicações, você ganha um poder muito grande de abstração. Então você pode dar uma olhada lá o que o cara da biologia está estudando e aplicar em economia, ou ver o que o economista está estudando e aplicar na física. Então, entender modelos e ter essa capacidade de abstração da matemática é algo que vai te ajudar muito na sua carreira. Então não tenha medo de abstração, não tenha medo de... A princípio você sempre vai falar onde é que eu vou usar isso. Tenha certeza que, mas se não mais tarde, você vai retomar a esse tópico. Hack número 3. Discuta. Discuta muito. Estudar em grupo sempre é uma boa em qualquer tipo de área de conhecimento. Matemática, isso é essencial. Se você tiver alguém que está no mesmo nível que você, que quer aprender as mesmas habilidades que você, é essencial que vocês leiam as mesmas fontes e discutam isso. Isso, sem dúvida, foi uma das coisas que mais me ajudou ao longo da minha vida acadêmica, tanto no mestrado quanto no dourado, é ter colegas que estão estudando as mesmas coisas que você e ter alguém para debater. Infelizmente, quanto mais a gente adentra na academia ou vai estudando tópicos, mais especialista a gente vai ficando e menos pessoas conhecem desse tema. Então, você ter aquele grupo de pessoas que sabe discutir com você é essencial para você conseguir evoluir. Para você conseguir, à medida que você explica para a sua pessoa, você entende mais do conhecimento, você sana muitas dúvidas e às vezes surgem dúvidas que você nem imaginava que teria nessa interação. Por isso, esse talvez seja um dos hacks mais importantes. Fale, discuta com outras pessoas o que você está estudando. Hack número 4, escreva e escreva muito. Geralmente, as pessoas, ultimamente, que eu não tenho percebido, recorrem muito a esse recurso que vocês estão recorrendo. Vídeos de YouTube, matéria audiovisual, que ela resume muito. Tanto é que eu estou aqui criando conteúdo porque eu vejo relevância, eu acredito que as pessoas que estão me assistindo buscam esse conteúdo e eu posso ajudar as pessoas. Mas tem algumas coisas um pouco antiquadas, que parecem antiquadas, que ajudam muito na compreensão de matemática. E eu trouxe aqui para vocês, esse aqui é um caderninho que eu tenho, eu tenho vários desses. Caderninho sem pauta que eu gosto. E o que eu faço com esse caderno? Eu geralmente escrevo o que eu estou estudando. Escrevo coisas aleatórias, coisas que façam sentido para mim. Porque o ato de você escrever, ele ativa algumas conexões do seu cérebro, diferente de você assistir um vídeo. Então, tão importante quanto vocês assistirem esse vídeo no YouTube ou assistir qualquer outro tipo de curso ou ter uma aula presencial, é escrever. E agora eu vou pegar aqui esse caderno e vou mostrar aqui para vocês algumas das minhas anotações. Aqui, por exemplo, isso aqui era quando eu estava aprendendo modelos de precificação de ativos. Nota aqui como eu fazia gráficos, escrevia distribuição, pequenas anotações de conceitos que eu achava meio etéreos, que eu não entendia muito bem. Aqui, por exemplo, a lei das expectativas gerais. Isso aqui, geralmente, você não precisa derivar toda vez na vida. Mas como eu queria relembrar as propriedades, eu escrevi ela e fui derivando na mão e pensando passo a passo que propriedade eu estava fazendo, que hipóteses eu estava assumindo. Então, mesmo que você não revisite isso depois, no momento que você está relembrando o que é esse conceito, é muito interessante você escrever ele num papel. Aqui, por exemplo, a equação de Belman, quando eu estava estudando a aprendizagem por reforço, quando eu comecei a estudar. Aqui, algumas referências que eu peguei de cursos, exemplos numéricos dos estados de transição. Isso aqui eram probabilidades quando eu saí do estado 1 para o estado 2. A minha ideia é que vocês não entendem esse conceito, claro, mas eu estou mostrando aqui como é os bastidores, como se aprende matemática por trás das câmeras. Porque ouvir um vídeo no YouTube onde eu estou falando todas as respostas certinhas parece mágica. E a ideia desse vídeo é de secar e mostrar esse processo passo a passo, como é o meu dia a dia na aprendizagem. E aqui, deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Aqui, esse aqui é outro modelo de precificação de ativos. Você repara que eu começo a escrever bem quando eu tenho alguma dificuldade nas equações ou quando eu fico curioso. Putz, como eu saio daqui e isso chegou aqui? Eu sempre derivo lá na mão para entender qual é o processo, quais são as etapas, o que o autor está assumindo. Provavelmente eu não lembro mais essa referência, mas eu devo ter copiado de algum autor famoso, de um paper, de algum artigo. E vou escrevendo sempre que eu tenho alguma dificuldade de fixação, eu quero entender melhor um conceito, eu gosto de escrever. Aqui é um outro modelo de minimização, quando eu estou minimando a variância de um portfólio de hedging financeiro. Deixa eu ver se tem mais uma coisa interessante aqui. Ah, esse aqui é legal, esse aqui é visual. Esse aqui é quando eu estava estudando uma técnica que se chama Ray Tracer. Agora está bem famosa nos videogames, nas próximas gerações de games vão começar a utilizar essa técnica para renderizar os gráficos. É uma técnica bem interessante que envolve tanto a parte visual quanto a uma parte muito grande de álgebra, álgebra linear e matemática aqui. Então aqui eu desenhava como renderizar uma bola, se a câmera está aqui, os raios por onde passam, como isso reflete nas equações. Então desenhar, escrever, é um passo muito importante para você que quer aprender matemática. Hack número 5. Esse aqui é o mais difícil de você seguir, mas o hack de número 5 é simplesmente o tempo. Sim, matemática exige tempo para compreensão. Está aparecendo aqui do lado para vocês um paper que me marcou muito na minha vida acadêmica, foi o primeiro paper difícil que eu tive que ler, chamado The Price of Robustness, está aparecendo aqui para vocês. A ideia dele é você tratar a incerteza em modelos de otimização e tenta adivinhar agora, vou parar um pouco, quanto tempo eu demorei para compreender esse paper 100%, para falar assim, olha, eu posso escorrer sobre tudo que está escrito aqui. Vai, uns 10 segundinhos para vocês pensarem, quanto tempo? Pessoal, eu demorei 9 meses para entender esse paper. Sim, é quase igual para o filho, lendo esse paper praticamente semanalmente, religiosamente, durante 9 meses, entendendo, anotando, tentando entender todos os meandros que esse paper trazia, porque era um conhecimento muito específico, de uma área muito específica que pouquíssima gente falava. Para vocês terem uma ideia, desse tipo de teoria, ela era até uma nova época que não existia nem livro didático ainda. Você tinha que buscar no paper a fonte original que os autores estavam trabalhando para conseguir mastigar, entender e depois aplicar. Essa equação que está aparecendo aqui para vocês foi uma das mais chatas de entender, mas ela foi essencial para o meu trabalho para conseguir fazer minha tese de dissertação e ter uma publicação de relevante publicada em uma revista internacional. Essa é a equação que gerou o modelo, que gerou a publicação, que consegui, a partir desse trabalho, concluir o meu trabalho de mestrado. Então não se deixe levar um sentimento de curto prazo ou achar que você está sendo fracassado de não conseguir entender algo em uma, duas semanas. Trabalho de científico de ponta demora, ele não é feito para ser didático. Então o tempo é essencial para vocês desenvolverem suas habilidades matemáticas. Não tenham medo de atacar o mesmo problema várias e várias e várias vezes até você ter domínio 100% do que você está estudando. Sexto hack, programação. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Aprenda a programar a matemática. Essa é uma habilidade curiosa que eu não esperava ter ela. Eu comecei a estudar programação por último de todas as habilidades que eu tenho hoje. A última que eu fui lustrar e aprender e aprender muito bem foi programação. Tanto é que gostei tanto da área que fui estudar engenharia de software. E no meio desses meus estudos eu percebi que eu pegar aquele conceito matemático teórico e programar ele me dava mais conhecimento ainda sobre a teoria e sobre as potencialidades de aplicações dessa teoria matemática. Por quê? Porque quando você estuda matemática você vê uns teoremas e você fala cara, entendi o teorema mas para que ele serve? Onde eu vou aplicar ele? E é na hora de você programar, de você executar que isso faz diferença. Quando um problema tem solução ou não tem solução? Se ele tem solução que caminho eu vou dar? Se ele não tem solução como eu checo que ele não tem solução e como eu dou tratamento dentro do meu programa? Então você pegar qualquer coisa que você quer aprender de matemática e colocar uma linguagem de programação seja qual for qual que você conheça Python, Ruby C, C Sharp qualquer linguagem tente transformar algo teórico e matemático em programação. Um exercício super legal de você fazer é álgebra linear. Quando você estiver aprendendo álgebra linear crie uma biblioteca de álgebra linear para você que multiplique vetores que multiplique matrizes que calcule alto valor que calcule alto vetor esse é um exercício bem interessante claro que na vida real você jamais vai usar essa biblioteca existe bibliotecas super eficientes em diversas linguagens que fazem essas operações mas entender o que está por trás dessas bibliotecas como elas foram construídas vão te dar insights muito legais para você ir muito além em quesitos de matemática. E o sétimo e último hack ele é o mais simples de todos aplique matemática matemática existem dois campos matemática pura e matemática aplicada a matemática aplicada ela bebe na fonte da matemática pura para resolver problemas de aplicação e a aplicação existe uma ampla gama de aplicações desde engenharia biologia economia e pasmem até nas áreas linguísticas sim, linguística tem muita matemática uma das áreas que mais se desenvolve inteligência artificial é a programação de linguagem natural é entender como as pessoas falam entender como as pessoas interagem e isso você precisa de muita matemática e muito conhecimento em linguística em língua saber como as pessoas comunicam saber o que é sintaxe de uma frase saber o que é morfologia das palavras isso é essencial para quem quer adentrar na área de NLP por exemplo para quem quer entender como é que o chatbot funciona para quem quer entender como assistentes virtuais como a gente já falou no vídeo aqui em cima que eu vou deixar elencado sobre como a inteligência artificial fala então aplicações são essenciais e elas vão te refinar o seu conhecimento matemático quer você queira quer não porque quando um problema falha quando você não consegue aplicar algo ou quando algo dá errado é na matemática que você vai recorrer você vai primeiro debugar o seu código se você estiver aplicando por exemplo um chatbot vai ver que o código está correto você não tem nenhum erro de sintaxe a sintaxe está rodando e pode estar sendo um resultado ruim ou não performado muito bem como você descobre o que procurar como você vira um cientista de dados mais eficiente ou um especialista em A mais eficiente recorra à matemática vai na teoria vê se todas as hipóteses estão sanadas vê se você esqueceu alguma coisa vê se existe outra teoria que pode complementar as falhas da teoria que você está usando então aplicações são essenciais para você melhorar a sua habilidade com matemática pessoal a ideia desse vídeo é um vídeo clean mostrando os bastidores de uma pessoa que estuda matemática e usa matemática profissionalmente não existe mágica não existe fórmula mágica não existe curso aprenda matemática em seis meses só tempo dedicação e aplicação vai levar você ao resultado que você quer se você gostou desse vídeo deixe esse like não esquece de se inscrever no canal e até a próxima tchau 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 tchau